Oi meu povo, tudo bom com vocês? Agora tá a noite, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente tá indo ali agora ver se a gente encontra um guarda-roupa, porque na internet tá com preço bom, porém o frete fica muito alto e também a montagem é à parte, né? A gente tá indo ali agora nas lojas do shopping pra ver se a gente encontra um guarda-roupa que vai dar pras nossas necessidades. Eu tenho que comprar um guarda-roupa e tenho que comprar uma cômoda também, né? Porque como o meu lado da outra casa era planejado, dava pra suprir todas as nossas necessidades. Vocês viram tanto de nicho, né? Que eu fiz naquele guarda-roupa. Então, assim, um guarda-roupa pronto, quando a gente compra, a gente sabe que não vem com todas aquelas divisões, né? E a gente sabe também que não dá pra suportar uma casa com três pessoas e mais roupa de cama. Então, eu tenho que comprar uma cômoda separada pra ver se eu coloco ela nesse canto aqui, mas eu não sei ainda, não. Primeiro, a prioridade agora é o guarda-roupa, nem que a gente enture as roupas tudo dentro desse guarda-roupa e depois a gente pede pra planejar um, não sei como é que vai fazer. Porque guarda-roupa planejada a gente sabe que não é um preço tão acessível assim, né? Eu coloquei essa roupinha aqui, vou de chinelo mesmo, vou pegar a Dudu ali que ele ainda tá tirando aquela madorninha da escola e a gente vai lá agora ver se a gente encontra. Orem por nós pra ver se a gente consegue encontrar um guarda-roupa que caiba no nosso preço e que caiba as nossas roupas. A gente já não tem muita roupa, sabe, gente? Mas é a divisão do guarda-roupa que não tem. É esse o meu dilema. A gente viu um agora no Mercado Livre, no Mercado Livre, mais mil reais de frete. Outros que a gente viu, quatrocentos, seiscentos, trezentos, quinhentos reais de frete, fora a montagem, né? Então, vamos correr atrás agora aqui pra ver se a gente acha, viu? Guarda-roupa, bora lá. Cadê o papai? Cadê o papai? Papai tá onde? Vou no carro, amiga. Aqui em cima, amiga. X. X. Bye. Come here. Bye. Namão. Namão. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no. Nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no. Nothing can break me. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Bem, gente, aqui a gente vai entrar na Cipolate, a primeira loja que a gente viu, né? E eu confesso pra vocês que eu me surpreendi com os preços do guarda-roupa aqui, mas a gente vai ver em outros locais. Aqui, Dani, né? A vendedora tá mostrando essa primeira opção pra gente de um guarda-roupa. É muito bem dividido esse guarda-roupa. Um guarda-roupa grande, que vai suprir as nossas necessidades, tanto agora como futuras também, porque não é um guarda-roupa pequeno. Esse guarda-roupa, ele tem dois metros e vinte e cinco de comprimento por dois e trinta e cinco de altura. Parece ser bem maior, né, gente? Mas nas medidas foram essa que ela me falou. Tem quatro gavetas, o maleiro lá em cima, tem o cabideiro também. Tem um guarda-roupa laqueado. Essa opção aqui foi a opção que eu mais gostei. Mas o preço dele ficou saudável. Esse tem a opção de outras coisas? Olha essas gavetas. Olha o tanto de gaveta. Tem até gaveta oculta aqui embaixo pra ser sapateira. Olha a divisão, gente, desse guarda-roupa. A divisão desse guarda-roupa tá impecável. Todo em MDF. Cem por cento MDF. Seis gavetas. Ah, mas o negócio é altura. As gavetas ocultas que são sapateiras, maleiro, cabideiro. Deve ter uns dois e oitenta de altura. Assim, olha o espetáculo de guarda-roupa. Ele tem a minha opção linda, ele tem a branca, né? Mas o preço dele pra gente ficou inviável. As gavetas são bastante profundas. Tem esse puxadorzinho aí que é a coisa linda. Agora, ele não tem, né, puxadores nas portas. São invisíveis. Eu amei esse guarda-roupa demais. Olha só o que eu falei pra vocês que é a sapateira. E o preço? Que é a parte, né, da gaveta oculta. Fica só um lugar. Esse aqui não tá feio não, mas ele branco. Eu acho que fica com cara de planejado. Eu achei lindo esse guarda-roupa. Essa aqui já é outra opção também, com ripado. Gostei da parte de dentro, né? Lembra muito a primeira, a segunda opção que eu mostrei pra vocês. As gavetas desse aqui já não é muito profunda. E a sapateira dele é embutida. Fica já aí dentro, embaixo das gavetas. Esse daqui, gente, ele é todo laqueado também. Não tem puxador. O puxador dele é oculto. É... Gostei. Mas ele fica dez vezes, 279 reais. O que me fez não querer ele foi somente esse detalhe em ripado, que eu não gostei. Não achei legal, não. Pro meu gosto, pessoal, não gostei. Se ele fosse todo no ripado, talvez seria melhor. Mas ele tem esses dois detalhes aí, já não casa muito com o meu estilo, com o meu gosto pessoal. Essa daqui já é a opção que eu gostei praticamente de tudo nesse guarda-roupa. O que eu não gostei dele foi a cor. Mas, enquanto é isso, a cor dá pra mudar, né? Mas não tinha a cor dele no site. A cor que eu queria, que era todo branco. Mas, a gente vai pesquisar, vai em outros locais pra ver, né? Se vai ser mais viável comprar no site ou se é viável comprar aqui na loja. Ele tem uma cor muito bonita, mas não me agrada. Não é meu estilo usar essa cor de cinza com madeira. Eu acho que não combina. No meu gosto, pessoal, não gostei, não. Mas é um guarda-roupa muito bonito. E olha o preço. Dez vezes, 199 reais. Tem mais outras opções aqui. Muita opção de guarda-roupa. Porém, não vai atender as nossas necessidades. Porque eles não têm a divisão que esse daqui tem. Que esses outros que eu mostrei pra vocês têm. Aí, agora, a gente vai em outra loja. Aqui, a gente já tá em outra loja, né? Eu acho que é a Casas Bahia aqui ou é a Magazine Luiza. Não lembro. Eu acho que essa daqui é a Magazine Luiza. Tô narrando, gente, por conta de direitos autorais, né? Tava tocando muita música lá. Senão ia dar direitos autorais nesse vídeo. Esse daqui eu já gostei. Mas ele também não tem divisão. Ele é um guarda-roupa pequeno. E o preço dele tá muito salgado. Dez vezes de 300 e alguma coisa. Muito salgado mesmo pra um guarda-roupa, né? Comprado pronto. Eu achei que não valia muito assim, não. Não valia muito a pena comprar ele, não. E também porque ele é pequeno, né? Eu tô com picado na garganta, tá, gente? A cor dele, minha esposa, já agradou da cor. Mas você sabe que eu não agrado de cor forte. Mas se fosse isso também, eu ia deixar meu marido escolher pela cor, né? Mas ele também viu que o guarda-roupa não tem divisão suficiente. E a gente acabou deixando ele de lado. Aí aqui já tem esse branco. Ele é um guarda-roupa muito bonito também. Mas, gente, o preço dele não tá nada fácil. Ele é 19 a 18 vezes de 199 reais, se eu não me engano. Vai passar aqui, se passar o preço aí, pra gente corrigir. É um guarda-roupa que tem uma divisória boa também. É oito portas, né? Menor do que aqueles que eu já tinha mostrado pra vocês. Esse daqui também é 100% MDF. Ele é um guarda-roupa bem dividido. Mas a questão que pegou aí foi somente o preço. O preço não tá acessível, não. Porque na outra loja era 10 vezes. Aqui é 18, 15, 14 vezes, sabe? Então, assim, já é a prestação a mais. Então, no valor final, acaba impedindo a gente de comprar. Porque fica com jurinhos, né? Bem alta aí fora a montagem. Porque esse aí não é com montagem inclusa. Tem esse outro aqui também, mas ele era 18 vezes de 189,90. É um guarda-roupa muito bem dividido. É bem parecido com aquele que eu tinha mostrado pra vocês. Porém, esse daqui não tem a quantidade de gavetas, né? Que o outro tinha. Se eu não me engano, o outro eram seis gavetas. Ah, não. Esse aqui também é seis gavetas. Aí, saindo da Magazine Luiza, a gente foi lá na Casas Bahia, né? Aqui na frente do shopping mesmo. Porque eu rodei o centro da cidade, que tem muito mais opção de loja mais cedo. E não consegui encontrar nenhum com preço mais acessível. Então, agora chegando aqui na Casas Bahia, a gente vai olhar, né? Pra ver se tem algum guarda-roupa que cabe no nosso orçamento. Esse guarda-roupa aqui já é um guarda-roupa muito bonito. Gostei também da cor dele, por mais que eu não sou muito fã de coisa escura. Mas esse guarda-roupa, ele tá lindo nessa cor. E eu levaria ele com toda certeza, se ele tivesse mais condição de pagamento. Coisa que ele não tava, gente. Ele tava bem salgadinho. Mas a divisória dele, ó, muito boa. Tem uns nichos aí que ajudam muito na hora da organização. Tem um cabideiro, tem um maleiro também. Mas ele tava quase quatro mil reais, gente. Então, quatro mil reais é um guarda-roupa planejado. E olha só como é que ele é, né? O acabamento dele também é muito bonito, mas infelizmente não deu. E a gente acabou voltando pra Cipolate. E a gente pegou aquele guarda-roupa de dez vezes de cento e noventa e nove reais. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Dez vezes de cento e noventa e nove reais. Frete incluso. Montagem inclusa também. Ele em vinte e quatro vezes ficaria com a prestação mais baixinha, mas aumentaria mais, né? Então, eu preferi pegar ele em dez vezes de cento e noventa e nove reais, porque não pesou. Não vai precisar comprar nenhuma cômoda, porque ele já tem bastante divisória. Ele tem um maleiro muito grande. A cor desse guarda-roupa tá linda. Como eu falei pra vocês no início, não é a cor que eu usaria. Mas vai ter transformação nele. Eu vou transformar as portas dele. Vocês vão ver. Vai ficar tipo um guarda-roupa planejado. Vocês vão ver. Ele já é muito bonito, mas eu acho que eu tenho que usar, né? A minha criatividade aqui. Vocês vão ver. Ele vai chegar daqui cinco dias, né? A gente comprou ontem à noite. A gente conseguiu achar um guarda-roupa com um preço mais acessível. Ele vai chegar daqui cinco dias e o frete, ó, a montagem vai ser daqui mais dois dias. Então, um total de sete dias úteis aí. Então, gente, eu vou mostrar mais algumas outras coisas aqui pra vocês do meu micro-ondas, ó. Eu comprei esse micro-ondas no ano passado, o Panasonic. Panasonic, indico pra vocês de olhos fechados. É um micro-ondas muito bom. Esse outro aqui também é muito bom. Tem muita opção aqui. E o meu sonho de consumo, gente, uma lava e seca. Com fé em Deus, um dia ainda vou ter uma lava e seca. Olha só o preço. Não é tão acessível, né, gente? R$ 399,00 de parcela. Essa outra aqui também, né, tá com a parcela, assim, bem salgadinha também. E essa daqui já tá com a parcela, assim, também, né, R$ 359,00. Eu achei bem salgado, mas já é o preço dela mesmo, né, gente? A gente não pode estar botando preço no trabalho dos outros. Aqui também tem muita opção também de geladeira, de cooktop, de sofá, que eu acho, assim, que tem muita coisa legal nessas lojas, assim, mais populares, né? Igual essa opção aqui do armário, olha só. Um armário de aço, muito bem acabado. Tô achando linda a pintura eletrostática dele, de uma qualidade muito boa. E o preço dele tá bem acessível também. Se eu não tivesse, né, o meu amigo que tá fazendo o meu armário planejado, que eu comprei o material pra ele fazer, essa daqui seria uma opção pra eu comprar pra ele botar na minha cozinha e passaria perfeitamente, gente. Ela é toda linda, eu gostei demais, tá com acabamento muito bom. Dá também pra colocar em área de serviço, né, pra armazenar as coisas lá, acho que fica bem arrumadinho. O balcão dela aqui do lado também tá bem acabadinho, muito linda. E eu gostei dela, e o preço dela também não tá muito salgado, não, tá bom o preço. Aqui tem uma quantidade enorme de cooktop, de sofá, eu fiquei impressionada também com o preço do sofá, gente. Vou mostrar agora o sofá pra vocês. Mas antes, deixa eu mostrar o cooktop, ó, linda esse daqui, viu? Esse aparador aqui também, esse refei, eu achei que tá com preço muito bom, R$10,59,90. Então não pesa, né, na parcela, R$5,99 a vista. Eu achei que ele tá com a cor bonita também, dá pra fazer ele de multiuso, né, ele vira até rack. Dependendo do tamanho da sua sala ele colocar, fica bem bonito também, olha só que lindo. Bem retrô, assim, bem vintage, né? A cor dele também tá bem bonita. Esse sofá aqui também eu achei ele muito lindo. É um sofá que tem um lado de corino e o restante é lindo. Tem outro sofá aqui também, ó, que tá com preço muito bom. Esse aqui mesmo, ó, R$10,99,00, achei muito acessível o preço. E ele não é desconfortável não, até sem pé, ó. Peguei aqui, achei que tá com preço, assim, bastante acessível, olha só. Se eu fosse comprar ele, eu mudaria a cor. Que faria essas almofadas um pouco maior. Esse outro aqui também eu achei belíssimo. R$10,99,00 esse sofá. Ele é um pouco mais firme a espuma, um pouco menos de profundidade. Mas é um sofá também que eu gostei, eu achei ele muito bonito. O acabamento tá, assim, ó, top. E aqui um pouco de Dudu, porque esse Dudu não aparece nos meus vídeos, vocês reclamam. Vocês perguntam onde é que tá Dudu, que nunca mais viu Dudu. E olha só o Dudu brincando aqui. A gente deixou ele nesse playground aqui, né? Educativo pra ele brincar. Aqui ele interage com os brinquedos. Só tava ele e um menininho aí. Hoje tava vazio, hoje não, ontem tava vazio no shopping. E ele tava aí, ó, brincando, brincando de fazer comidinha, brincando de jogar bola. Ele interage bastante com esses brinquedos aí. Agora ele vai ligar o fogão, quer ver? Vai colocar água. Ó. Agora vai ligar o fogão, olha só. Ó. Pronto, ligou. Aí vocês vão ver agora ele balançando a frigideira, quer ver? Ó. Balançando a frigideira, tá fitando ovo. Acho tão bonitinho, gente, suas coisinhas. Então, gente, o vídeo de hoje é esse daqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, de rotina, né? De passeios. Já se inscreve aqui no meu canal. Se vocês gostam também de vídeo que fala sobre tudo, né? Porque aqui é um evento falar sobre tudo. Já se inscreva no meu canal. Deixa aquele like se você gosta desse tipo de vídeo. E até o próximo vídeo, se assim, meu Deus permitir, com mais novidades. Graças a Deus comprando nosso guarda-roupa. Um beijo e tchau, tchau.